Oi, oi. Bom dia. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo. Estamos acordando. Já tomar café? Já tomaram café esperto? Ainda não? Oi, Téu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Soraya, que chegou aí. Pessoal, quem for chegando e que puder, vão ligando as câmeras pra ver quem tá chegando, pra ver quem tá online aí, tá bom? E pra matar a saudade de vocês também, né? Pra ver o rostinho de vocês, poxa vida, né? Quem mais tá chegando por aí? Marina, Davi Rui. Quem mais? Oi, oi, pessoal. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou, tia. Vamos colocar os nomes de vocês na tela. E mesmo quem tá com... Não ficar colocando nomes de personagens, não, tá? Pra gente... Mesmo que tá... Porque tá sem a câmera, às vezes colocando outros nomes, como que a tia vai saber que é você que tá aí? Quem é Isabela, ela? Tudo bem? Isabela tá numa paisagem aí, né? Diferente. Mas quem... É isso, Milana? É aniversário de tia, na quarentena. É aniversário da minha irmã. Fizeram pra uma festa de aniversário, só que de máscara? Não, a gente só ganhou máscara. Ok. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto aqui. Com o nosso assunto aqui da corrida atrás de quê? O que é que eles estavam explorando aqui no Brasil, pessoal? Ah, eles estavam falando sobre a chegada dos poços de exes, sobre os africanos, como eram lá. Vamos ver se vocês se lembram da aula passada. Começaram a explorar o Brasil em busca de quê? Se eu não me engano, a gente começou olhando lá, fazendo... Eu estava vendo lá... E eu sei. E começaram a explorar o Brasil em busca de riquezas. Exatamente. Exatamente. E isso despertou... Agora foi em 1937. E isso despertou olhares de outras pessoas, de outros lugares também, sabiam? Porque eles souberam a notícia de que tinha ouro, que podia ter ouro ou pedras preciosas no Brasil. Então, começaram a explorar. E aí, atraíram olhares de outras pessoas. E aí, começaram o quê? Quando muita gente quer uma coisa só, o que que acontece? Hein? Ela acaba vindo pra cá. Pois é, mas quando tem um monte de gente querendo uma coisa... Mas minha mãe não tem essa, tia. E não dá pra todo mundo. O que que acontece? Briga. Hein? Vai dar uma confusão. Confusão, briga, guerra. Pensa vocês... Crianças, ó. Crianças. Tem um pirulito. Daquele da Chiquinha, grandão. Aí tem um monte de crianças que querem esse pirulito, mas só tem um. O que que vai acontecer? Ó, tia, só falando. Eu não vou curtir esse daqui, tia. Todo mundo vai querer comer, mas eu não vou querer não. Tia, sabe por quê? Eu não curto pelo ele ficar grudando na boca, dá muita cara no palito. É, pois é. Ah, então tá. Tem uma barra de chocolate. Ah, e esse dia? Ah, esse? E aí, não dá pra todo mundo. Vai dar o quê? Vai dar uma barra de chocolate. Vai dar uma barra de chocolate. Que é um pedacinho. Foi exato. Ela tem que dar um pedacinho pra fazer, Margot. Queriam dividir. Então, vamos ver um pouquinho. Lá na página... Na página... Dizendo o dia 3, é 68. 70. Nós terminamos, né? Nós terminamos de 68 a 69 na aula passada. Que falou sobre a Corrida do Ouro. E nós fomos... E hoje é a página 70. Falando de alguns conflitos e de algumas atividades econômicas que começou a partir daí no Brasil. Então, o Brasil já era o quê? Uma colônia, já era algo que estava sendo alvo de disputas mesmo. Porque o Brasil... Eles criaram uma expectativa muito grande em cima do Brasil de que havia muitas riquezas. E tinha, de fato, riquezas. Então, eles começaram a explorar. E aí, nós vimos na semana passada sobre os bandeirantes, que eram aquelas pessoas que se levantaram para explorar a região, as regiões, em busca de riquezas. E só que aí... E também para capturar escravas fugitivos, índios, enfim. Mas aí chegaram outras pessoas também que eles chamaram de emboabas. Ouviram falar nisso já? Os emboabas. Aí começou o conflito, porque os emboabas eram outro grupo de pessoas, tá, gente? Eles chegaram e eles queriam ouro também. Eles queriam riquezas também. E os bandeirantes, que já estavam aqui explorando, se acharam no direito. Aí eu cheguei primeiro. O que é que pode? Página 70. Então, houve uma confusão, houve um conflito. E aí, no início da página 70, tá assim. Os conflitos. E aí tem um pedacinho aqui explicando sobre essa guerra aí dos emboabas. Aí o Tia vai passar um vídeo para vocês, para vocês entenderem melhor. Então, nós não vamos ler essa parte aqui. Eu vou passar um vídeozinho para vocês. Depois nós vamos continuar com as outras partes do livro, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho por que aconteceu essa guerra dos emboabas. Esse conflito que estava acontecendo por causa das riquezas do ouro que tinha no Brasil. E que estava todo mundo de olho querendo o ouro do nosso país. Vamos lá, hein? Desliguem os microfones e prestem atenção aí. Guerra dos emboabas. Aqui tem um historiador. Esse vídeo é uma pessoa contando, tá bom, gente? Contando o que aconteceu nessa época aqui. E ele é um professor de história. E ele também é youtuber. Ele grava esses vídeos explicativos. Aí eu achei interessante porque é bem resumido, tá? Vamos prestar atenção. Está dando para vocês verem aí. Para pesquisador e youtuber, a gente vai trocar uma ideia sobre a guerra dos emboabas. Esse conflito nativista que aconteceu durante o período colonial. Bom, rapaziada, lá pela metade do século XVII, Portugal vem passando por uma forte crise econômica, causada principalmente pelo fim da União Ibérica. A coroa portuguesa, para tentar sanar esse problema, resolve incentivar a busca de metais preciosos na sua colônia predileta, que é o Brasil. E a rapaziada lá da região de São Paulo resolve se aventurar e desbravar o interior da colônia em busca de metais preciosos como prata, ouro e diamante. Além disso, eles buscam também aprisionar indígenas que vão servir de mão de obra escrava nas lavouras de cana-de-açúcar. Essa rapaziada ficou conhecida como os Bandeirantes. E finalmente, em 1693, o ouro é descoberto na região em que hoje chamamos de Minas Gerais. Mas, naquela época, fazia parte de São Paulo, porque foram os paulistas ou vicentistas que desbravaram toda essa região. Esse é esse aí, quanto é o ouro do Brasil? A notícia da descoberta de ouro espalhou-se rapidamente por toda a Europa, e portugueses de tudo que é canto migraram para a colônia, em busca de uma vida melhor, de um enriquecimento fácil com a descoberta das novas minas. Porém, o crescimento urbano rapidamente trouxe muita miséria, fome e guerra. Ex-imigrantes que chegaram depois em busca de ouro ficaram conhecidos como Emboaba. Era um tipo de apelido dado pelos Bandeirantes, algo meio pejorativo, que significava ave de pés emplumado, justamente pelo fato de eles utilizarem botas parecido com esse tipo de ave. Apesar de terem sido os Bandeirantes que descobriram as minas, os Emboabas, que tinham o maior apoio na hora de exploração do ouro. É óbvio que essa situação ia gerar alguns conflitos que envolveram índios Bandeirantes, portugueses e colonos, que duraram cerca de dois anos durante os anos de 1707 e 1709. De um lado, liderado por Manuel Borbagato, os Bandeirantes, e do outro, liderado por Manuel Nunes Vianas, os Emboabas. O conflito mais emblemático ficou conhecido como Capão da Traição, que aconteceu entre a cidade de São João del Rei e Tiradentes, envolvendo cerca de 300 Bandeirantes contra mil Emboabas. Os Emboabas sugeriram que os Bandeirantes se rendessem e, quando eles fizeram isso, mataram todos eles. Por isso, essa região até hoje ainda é conhecida como o Capão da Traição. Com o fim da guerra, os Bandeirantes migraram para a região de Goiás e Mato Grosso. Lá acabaram encontrando ouro e também diamante. E o rei de Portugal resolveu separar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em distritos distintos. Então, essa era baseada, essa foi a Guerra dos Emboabas. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like super. Ok. Esse vídeo curtinho aí, só para vocês entenderem um pouquinho o que foi essa Guerra dos Emboabas. Então, deu para entender aí? Emboabas foram outro grupo de pessoas que chegaram em busca também da exploração do ouro e das riquezas do Brasil. Esse grupo chegou, entrou em conflito com quem? Com? Os Bandeirantes. Os Bandeirantes que já estavam aqui e que já estavam explorando também e aprisionando índios, enfim. E esse conflito ficou conhecido aí como a Guerra dos Emboabas e o rei de Portugal resolveu dividir aí os estados de Minas Gerais e São Paulo para organizar melhor isso aí. Quem comandava tudo era Portugal. Porque Portugal é que fazia essa parte da organização do Brasil, né? Da então colônia Brasil ainda. Ok, pessoal? Então, nós vamos continuar aqui com o livro. Continuando aqui o nosso estudo. Aqui, deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui. Nós vamos para a página 70. Vocês acabamos de ver o vídeo falando desse conflito. Então, esse conflito, ele se deu por causa disso, por causa da disputa em busca do ouro. E eles queriam, cada um queria ter o direito de explorar. E é claro que houve guerra, que houve conflito. E houve também muitas mortes por causa disso, tá, gente? Então, a nossa história, a história do Brasil, ela é marcada por muitas coisas que foram acontecendo, que foram bons para o desenvolvimento do país. Mas também muita coisa ruim, não é? Nós estudamos aí sobre a escravidão, sobre as coisas ruins que os escravos passaram. Sobre também essa guerra aí, essa disputa por riquezas, pelo poder. Oi? Que página? Eu cheguei agora. Bom dia. Quem tá falando? Oi, Yasmin. 70. Quem? Amarilha, 70. Tia, eu contei aqui, Tia, eu contei aqui, depois da página 70, faltam sete páginas pra acabar o livro de história. E isso, nós vamos acabando, finalizando o livro de história. Inclusive, vocês já foram pegar o livro de história de vocês lá? Quem não pegou ainda, é só ir lá na secretaria. Eu já fui pegar, Tia. Quando o pai tava voltando, o pai ligou pra ele, pediu pra pegar todos os livros. Mas eu peguei todos. Isso, ok. Então, vamos lá, pessoal. O desenvolvimento de atividades econômicas. Então, o Brasil começou a se desenvolver. As colônias começaram a se estabelecer. As regiões começaram a se povoar, né? Por causa, em busca desse trabalho aí, que eles estavam de exploração. Então, existia aí todo um processo, todo um trabalho que era... Que fazia parte desse crescimento aí do Brasil. Então, vamos lá. A mineração também provocou o surgimento de novas atividades econômicas. E o deslocamento de pessoas para atender as necessidades dos moradores das regiões perto das minas. Então, tinha mina, tinha exploração. O pessoal mudava pra lá pra ficar mais fácil, né? Alguns lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo, especializaram-se no comércio de alimentos de diversos produtos para os mineradores. A Bahia, por sua vez, abastecia as minas com gado, bovino. Já na região sul do território, vendedores viajantes, conhecidos como tropeiros, partiam para comercializar carne seca, além de mulas e jegues. Animais utilizados para transportar o ouro extraído. Então, essa exploração do ouro aí no Brasil também foi gerando outras atividades econômicas, sabe? Então, começou aí o comércio. Pessoas começaram a comercializar coisas devido a essa movimentação toda que estava acontecendo, né? Se tinha gente trabalhando, esse pessoal precisava comer, esse pessoal precisava se deslocar. Então, começou aí o comércio, começou aí essa movimentação comercial também. Dessa forma, por causa da mineração, o comércio foi estimulado. Fato que não aconteceu no período do açúcar lá, do açucareiro. Uma vez que naquela época, o comércio ocorria em especial só entre os senhores do Engenho de Portugal. E já quando começou a mineração, se expandiu, isso aumentou. Então, houve a necessidade de exploração de novos tipos de mercadorias. Ok? Então, vamos lá. Emboaba é uma expressão indígena utilizada para denominar estrangeiros. Sobre a guerra dos emboabas, responda aos itens. Que pessoas estiveram envolvidas nesse conflito, gente? Lá na guerra dos emboabas. Quem é que se envolveu nesse conflito aí, nessa guerra? Bandeirantes. Bandeirantes, quem mais? Portugueses. Eu vou colocar folha em branco aqui, tá, pessoal? Para compartilhar essa atividade, ok? Fica mais fácil para vocês. Mas vocês vão olhando no livro aí e respondendo, tá? Portugueses. Oi? Portugueses, bandeirantes. Bandeirantes paulistas, portugueses e os demais moradores, né? Até índios que estavam lá, coitados. Às vezes se envolveram porque estavam sobre... Estavam lá ajudando, sei lá, ou estavam capturados, ou escravos também. Mas os que eram envolvidos mesmo, que lideraram esse conflito, foram os bandeirantes, os portugueses e os moradores da região, ok? Vou colocar aqui, página 71. Número 1, a letra A. Aí vocês vão corrigindo aí, tá, pessoal? Tá dando para enxergar? Sim. Fala para mim se está dando para enxergar. Sim. Ok, então vamos embora. Região, ok? Vamos lá. Bandeirantes, portugueses e demais moradores da região. Se estiver ruim para enxergar, vocês me falam que eu aumento aqui. Vou dar uma aumentagem aqui. Vamos lá para dois. A letra B, quer dizer... A letra B... Letra B... Lê para mim, ô Benjamin. Lê para ti aí, para nós. A letra B, o que que está perguntando? O que motivou esse conflito? O que que motivou esse conflito? A busca por ouro nas terras do Brasil, tio. O que que foi o motivo, né? Motivou, vem de motivo. As buscas do ouro, as buscas pelo ouro. A disputa, né? Eles buscavam o ouro e estavam disputando. A disputa pelo ouro e diamantes também, né? Porque não tinha só ouro. Nas terras brasileiras. Isso foi o que motivou esse conflito. Na número dois, tem uma imagem aí para vocês olharem. É uma pintura. Essa pintura... Essa pintura foi reproduzida e ela representa um tropeiro. Ou seja, uma pessoa que vendia coisas que vinha lá do sul. Lembra que nós lemos que o pessoal do sul, eles eram viajantes, eram tropeiros e vendiam mercadorias para esse pessoal que estava trabalhando nas minas. Na época da mineração no Brasil. Observe atentamente essa imagem e depois responda aos itens. O item, então, dois. Dois. Item A. O que que tá perguntando aí no item A, Vitória? O que que tá perguntando aí? Além dos tropeiros que... Além dos tropeiros, o que mais tá representado nessa pintura? E aí? O que que vocês conseguem ver aí? Além dos tropeiros, o que que mais tá representado? Vamos olhar para a imagem, ó. O tropeiro são essas pessoas que estão vendendo as coisas aí. Tem duas pessoas aí que representam que classe de pessoas da época. O tia, tem um que parece o saci. Esse, esse... Esses duas pessoas que estão aparecendo aí na imagem, além desse vendedor, além do tropeiro, são dois ex... Escravos. Dois escravos. Mais o que que tá aparecendo? Os cavalos. Os cavalos. E as pessoas que estão fazendo alguma coisa para os tropeiros saírem. Porque tá... Tá botando o céu em um cavalo. E é porque eles vendiam tudo. Eles vendiam... Até os cavalos eles vendiam. Entendeu? É. Vendiam jegues. É, eles traziam esses... Dois escravos. Cavalos. Aparece na cena, não aparece? Cavalos. Onde é? Tem outra pessoa aqui. Bem no fundinho. Bem no fundinho. Pois é. Isso aí. Então, dois escravos. Os cavalos. Os cestos. E as mercadorias, né? Que eles traziam. E as mercadorias que eles comercializavam. Então, é isso que a imagem mostra. Não é verdade? Sim. Vamos lá. Pessoal, todo mundo tá conseguindo enxergar aí direitinho? Sim. Microfones desligados, por favor. Letra B. Letra B. Davi Rui, leia a letra B. Quais eram as atividades realizadas pelos tropeiros? E aí? De novo, os tropeiros estão africanos, certo? Os atividades realizadas? Como, Vitória? Os tropeiros eram os escravos? Só pra lembrar mesmo. Então, os tropeiros eram os comerciantes que vinham do sul trazendo mercadorias para comercializar nas minas, ok? E aí, Davi? O que que tá perguntando? Quais eram as atividades? Quais eram as atividades realizadas pelos tropeiros? Então, eles faziam o quê? Acabei de falar. Aí, lá no textinho também, no textinho fala detalhadamente o que que eles vendiam, ó. O que que eles vendiam? Na página anterior, tá falando. O que que os tropeiros vendiam? Tinha pra eu falar? Não, quem achar lá a resposta? O que que os tropeiros vendiam? Carne seca, anti-muros, ingéguos, animais que se usaram para transportar o olho extraído. Eles vendiam, porque a carne seca não estragava, né? Porque tava, eles, tava salgada, porque naquela época não tinha, não tinha geladeira, né? Então, eles usavam essa forma para conservar. Vendiam carne seca e animais Que Era usado Para quê? Para o transporte Para o transporte do ouro. Eles usavam Eles vendiam carne seca e animais que eram Usados Vou acertar aqui Que eram usados No transporte do ouro Porque eles tiravam os ouros das minas e precisavam transportar para algum lugar Era pesado Então, eles usavam os jegues, os burrinhos, as mulas Colocavam aqueles cestos, né? Do lado do outro, assim Que ficam um do lado do outro E transportavam nesses animais Então, esses tropeiros traziam esses animais também Para serem comercializados Nessas minas, ok? Um minuto aí para vocês corrigirem Para vocês anotarem E aí Começou Eles começaram a explorar essa questão da mineração Começaram a extrair Aquilo que eles conseguiam E isso ficou durante muito tempo Muito tempo Então Nós vamos ver na página 72 Os tipos de mineração Eles começaram a se especializar Os tipos de mineração Porque a mineração que era para extrair ouro Era de uma maneira, né? Para extrair diamante Eles começaram a se especializar nisso E ver o que funcionava melhor Pessoal, vou tirar aqui da tela branca Todo mundo já corrigiu? Só um minuto, tia Um minuto, então Enquanto isso Eu já Enquanto isso, eles vão lá para a página 82 Que nós vamos falar dos tipos de mineração Mais um minutinho para o pessoal Que está atrasado aí, tá? Que está copiando aí Vamos lá Na região das minas Existiam dois tipos de mineração Uma mais simples Chamada de faiscação E outra mais complexa Nomeada mineração de labra A faiscação era realizada na beira dos rios A principal ferramenta da atividade Era a bateia Semelhante a uma peneira Feita de madeira ou metal Usado para encontrar ouro ou pedras preciosas Em meio a água e ao cascalho Com o agitamento da bateia Era possível identificar o metal A mineração de labra Por sua vez Consistia em escavar morros Para encontrar o ouro Nesse caso Eram utilizados muitos escravizados E várias ferramentas Entre elas A picareta A mineração de labra Rendia uma quantidade maior de ouro E por isso Era preferida Entre os mineradores Era porém exercida Apenas por mineradores Mais ricos Que tinham um número maior De pessoas escravizadas Então Existiam esses dois tipos Da forma que eles usavam Para explorar o ouro Através da Nos rios Mineração lá nos rios Fazendo aquela separação Com um material Com um objeto Tipo uma peneira Que era a forma mais simples E também mais barata Para se conseguir Porém era algo mais demorado As pedrinhas de ouro Que encontrava ali Eram pequenininhos E tinha também A forma de escavação Eles queriam muito Muito grande Mineração de labra Isso Aí quem tinha muito escravo Quem tinha muita mão de obra Saia na frente disso aí Pessoal Vou interromper o compartilhamento aqui Todo mundo já terminou de copiar? Eu vou lá para Para o livro de novo Gente Quem não Está entendendo alguma coisa Ou quem não copiou Fala aí Porque a Tia de Leire Só vai ter como saber Se vocês falarem Tá bom? Vamos lá para o livro Continuando aqui Página 70 E 2 Olha lá a imagem A primeira imagem A faiscação É um trabalhador Procurando metais Preciosos Com a bateia Que é esse instrumento Que é parecido Com uma peneira E na segunda imagem Olha só gente Isso aqui Olha Corredor de Corredor da mina Da passagem Minas Gerais A exploração feita Neste local Era do tipo Subterrânea Eu já fui aí dentro Eu já fui aí dentro E aí Ali De vez em quando Também aconteciam Alguns acidentes Porque eles iam Explorando Explorando Aí aconteciam Alguns desmoronamentos Passava o trem Aí Quando eu fui Se eu não me engano Era 200 metros A mina Que descia A gente ficava passando Era muito fundo Só que Era Foi legal Até porque A moça Que estava lá Na casa Uma guia Ela deu uma pedra Para a gente Estava eu Meu primo e meu irmão Ela deu uma pedra Para cada um Que legal Vamos continuar aqui Trabalho nas minas Trabalho nas minas Marília Está por aí Marília 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 Você pode ler Para a gente aí Esse primeiro Esse pedacinho aí O trabalho Nas minas Grande parte Da população Da região De Minas Gerais Ela Ela Grande parte Da população Da região Da Minas Gerais Eram Formadas Por africanos E seus descendentes A maioria Deles Escravizados Essas pessoas Realizavam Trabalhos Pesados Trabalhos pesados Como a extração De ouro E pedras Preciosas A abertura De minas Os desvios Dos curfos Das águas A construção De represas Entre outros serviços Pode continuar Marília As condições De trabalho Nas minas Eram precárias Era comum Ocorrer Desabamentos Nas minas Subterrâneas Na mineração De lavra Lavra Por exemplo Que ocorria Principalmente No inverno As escravizadas Ficavam Muitas horas Com parte Do corpo Imersa Na água Embaixo De superaturas Ou curando Por ouro O estado disso Costumava ser Exigimentos De doenças Pulmonares Que acabavam Provocando Muitas mortes Estão vendo Gente Olha Além de Correr risco Dos acidentes Que era uma coisa Que ninguém Era imprevisível Existia o risco Também Que eles morriam Por causa Das condições Muito ruins De trabalho Os escravos Ficavam Trabalhando Nessas minas Às vezes Cavando Ali Escavando Às vezes Vinha água Porque talvez Eram regiões Que tinha rios Em volta E quando você Cava perto Dessas regiões Mina água Também E aí eles ficavam Imersos na água Às vezes a temperatura Baixa Provocava doenças Eles acabavam Morrendo Em decorrência Disso também Então essa disputa Pelo ouro Essa ambição Por poder Por riquezas Levou muita gente À morte E explorou Muitas pessoas Também Principalmente Os escravizados Da época E aí Aumentou-se Mais ainda O desejo Por liberdade Quem não quer Ficar livre De uma situação Dessa Sabendo Que está Buscando Uma riqueza Sabendo Que está Trabalhando De graça Ainda Sofrendo E Correndo risco De morrer O que mais Os escravos Queriam Era a liberdade Então Em busca Dessa liberdade Vamos continuar Aqui Vendo O que está Aconteceu Olha Na região Mineradora Também ocorreu Resistência À escravidão Por parte Dos escravizados Por causa Das condições De trabalho Como eu disse Ninguém queria Trabalhar Daquela maneira O modo De ser livre Era comprando Do senhor A carta De alforria Essa carta Era um documento Oficial Em que o senhor Concedia liberdade Ao escravizado A alforria Acontecia Em vários lugares Onde havia Trabalho escravizado Mas ela Foi mais comum Na região Das minas Os escravizados Compravam Compravam Sua liberdade De diferentes Formas Algumas vezes Eles guardavam Parte do ouro E dos diamantes Parte do ouro E dos diamantes Que encontravam Eles guardavam Eles escondiam E aí outras vezes Ele justamente Para evitar O roubo Dos metais Preciosos Os senhores Recompensavam Os escravizados Que obtinham Sucesso Na mineração Dando-lhes Pequenas Quantias De ouro Que eram Economizadas E após E após Algum tempo Usadas Para comprar A própria Liberdade Além disso O ciclo Do ouro Não durou Muito tempo O esgotamento Das minas Gerou um aumento Nas alforrias Já Que os senhores Não tinham mais condições De manter Os escravizados Então Eles começaram Alguns escravos Pegavam Quando achavam O ouro Escondido Eles escondiam E guardavam Escondiam nos dentes Escondiam na rosa Escondiam qualquer O ouro Mas não tinha como Escapar com o ouro Eles estavam Tudo Exatamente Já outros E a outra situação Também É que os senhores Às vezes Para Fazer com que o escravo Ficasse mais produtivo Ele combinava Ó Quem Achar mais ouro Vai ser recompensado Vai ganhar um prêmio Esse prêmio Era O prêmio Vai ser um Pequeninho Vai ser um Bem pequenininho Não era muito não Mas aí o que Que os escravos Faziam Eles juntavam Eles guardavam E depois Eles conseguiam Trocar Pela sua liberdade Que era esse documento Aí Que Dava pra eles O direito Da liberdade E também Gente Vai lá pra página 72 72 Não 72 Nós estamos Né 73 Na verdade Eu pulei aqui E aí O trabalho Das minas Eles continuavam Né Leia Gustavo Beck O trabalho Nas minas Primeiro parágrafo A gente não acabou De ler isso Grande parte Da Não Já acabamos De ler isso De verdade Eu tô Confusa aqui Tô confundindo aqui É a de 73 Mesmo Vai Gustavo Beck Impactos ambientais Causados Pela mineração É na página 73 É 74 74 74 Isso Você viu que Minas Gerais Foi a primeira região Onde se desenvolveu A atividade mineradora Com o passar dos anos O meio ambiente Sofreu diversos impactos Causados por Essa atividade Embora as técnicas De extração De minérios E pedras Preciosas Tenham Se modernizados Hoje em dia Ainda Acontecem Tragédias Como a De Brumadinho Brumadinho Em Minas Gerais Ó gente Leia esses textos aqui Eles tão falando Sobre os danos Causados Pela mineração No Brasil Então a mineração Ela sempre existiu Desde essa época Que nós estamos falando Da Corrida do Ouro E até nos dias atuais Agora não vai dar tempo De a gente explorar Esses dois assuntos aqui Esses dois textos Porque a nossa aula Já chegou ao fim Mas na próxima aula Nós vamos falar Um pouquinho sobre isso Que injusto Teve uma tragédia recente Que aconteceu no ano passado Pra vocês verem Como que esse nosso livro Que ele é atual A tragédia Em 2019 O ano passado Já tá aqui no livro Essa notícia Tá Então nós vamos Na próxima aula Estudar Ok Estudar Esses impactos Ambientais Que também acontecem Nessa Corrida do Ouro Tá Aí vocês podem ir lendo em casa Esses textinhos aqui Pra ir Se informando No assunto Na próxima aula Nós vamos explorar Essa Oi Tia Oi Essa negocinha da lama Tia ficou Virou Agora Em todo lugar Tava tudo aqui Tinha no nosso livro Que foi muito grande Foi um acidente Muito grandão Né Então na próxima aula Próxima aula Nós vamos explorar Isso aí E vamos Só corrigir Sexta-feira Corrigir isso aí E terminar o nosso livro De história Ok Tchau 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 Beijo 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 Tchau 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 Tchau